E aí galera, bom dia de papayaquinhão, papacharli, tá aqui o beacon, sinal piloto, tá aqui a caixinha que eu fiz, coisa tão simples galera, com o Arduino Uno, ele é um pouco complicado, eu que sou meio analfabeto, eu tive essa ideia de fazer em uma plaquinha dessa aqui, depois eu passo o nome da plaquinha. Eu tô, por enquanto, com esse balfeng, né, balfeng, eu vou botar em um rádio Motorola, né, um rádio velho mesmo pra transmitir, ele tá aqui, ó, transmitindo já, aqui na frequência que eu escolhi, a Anatel já me liberou também, né, aí não tem mais complicação com ninguém, né. E é isso, vivendo, aprendendo, ideia nova surgindo e nós vamos botando em prática. Eu acho que o rádio amadorismo é isso, né. Aí eu... A plaquinha que eu tô usando é essa aqui, ó. Rapaz, que eu tô usando é essa aqui, ó. Quem gosta de projeto aí... Aí esse projeto de batom tá top. Aí eu vou botar aqui. 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 Tchau.